É hora de começar, o primeiro jogo é batatinha frita 1, 2, 3, vamos começar o jogo Fazer o que se nós é isso, bolado e quebrado, sem um real no pulso, todo endividado Se essa feira tá chegando, eu quero revoar, liga pra agiota que o jogo vai começar Faz minha briga, 1, 2, 3, da minha contagem novinha não vai parar HD Gameplay Faz minha briga, 1, 2, 3, vai, pode começar a se dar, 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 1, 2, 3, vai, pode começar o jogo Fazer o que se nós é isso, bolado e quebrado, sem um real no pulso, todo endividado Se essa feira tá chegando, eu quero revoar, liga pra agiota que o jogo vai começar A minha contagem novinha não vai, pode começar a zentar, 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 pode começar a Dona Teresa, eita cagazeira pelada E se nós é isso, bolada e quebrada Se não é real no poço, todo endivinado Se a pena tá chegando, eu quero revoar Vem na pagiota que o jogo vai começar Pazinha viva, eu adorei Na minha contagem, novinha não vai parar Pode começar a zentar, vai 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 Pazinha viva, eu adorei Pode começar a zentar, vai 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 Um, dois, três Fazendo o que eu sei, mas é isso Estolado e lembrado Sem o real do poço Torto e divindado Se a pena tá chegando Eu quero rebobar Liga a paz de onda que o jogo vai começar Minha fila, um, dois Da minha contagem novinha não vai, vai Pode começar a zentar, vai Pode começar a quicar, vai Pode começar a zentar, vai Pode começar a quicar, vai Pode começar a zentar, vai Pode começar a quicar, vai Pode começar a zentar, vai Pode começar a quicar, vai HD Gummy Plays E essa é mais uma do Canga Beat Canga Beat na produção é outra barata, entendeu? Pode começar a zentar, vai Pode começar a zentar, vai Obrigado.